Bom pessoal, eu sou o Vini e hoje eu vou mostrar para vocês a como aumentar ou diminuir o tamanho das letras no seu celular Moto G75 Primeiro passo, vai entrar no ícone configurar, desce até a opção aqui, deixa eu ver aqui, tela, vai até a opção de tela Aqui agora você desce para baixo, até a opção de, onde é que era pessoal, texto e tamanho da exibição Aqui agora você pode aumentar a fonte aqui, o tamanho que você quiser, tamanho da exibição, isso aqui meio que dá um zoom na tela também Então às vezes é melhor usar a opção de baixo, ok? As duas dão um zoom na tela aí, aumentando as letras do seu celular Escolhe o tamanho que você quiser, volta para trás e já fica salvo o que você tem escolhido, beleza? Então rapaziada, não esqueça do like, deixa seu comentário aqui embaixo e se inscreva no canal se for possível E aí